Oi, borboletas! Olha eu aqui de novo, hoje com vídeo sobre comprinhas, as comprinhas do mês de agosto. Alguns itens, poucos itens desses, não foram comprados em agosto, mas chegaram em agosto. Tem um ou dois produtos que vieram de fora do país, então assim, eles demoram muito tempo pra chegar. Esses demoraram mais de 60 dias pra chegar. Então não foram comprados em agosto, mas eu recebi agora em agosto. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Agora nessa comprinha do mês tem de tudo um pouco, né? A última comprinha que eu mostrei pra vocês tinha mais de cabelo. E agora tem de tudo um pouco, tá? Por falar em cabelo, eu vou mostrar o que tem de cabelo. Pra cabelo, eu comprei... Fiz uma viagem a Belo Horizonte, passei nas lojas rede, e aí encontrei esse Botox. Eu já uso um Botox da Minas Flor. Encontrei esse Botox da Soft Hair. Ação em 3 minutos e pra cabelos avermelhados. Meu cabelo tá descorado, sim, por causa do Luiz Zunic, mas eu pretendo tinturá-lo de novo. E aí eu resolvi comprar esse aqui, que é um tratamento pra cabelos vermelhos. Cuidado das minhas madeixas. Por falar em cabelos vermelhos, eu comprei aqui 3 tinturas vermelhas. Essa da Alpha Party é uma tintura que eu já conheço. Ela é a Vermelho Rosso. E ela... eu usava ela pra intensificar as outras tinturas vermelhas que eu usava. Eu gostei dela. Essa aqui eu pedi no site da lojas rede. E eu realmente comprei essa aqui com o intuito de misturar a outras tintas. Quando eu estive em Belo Horizonte, eu comprei essas duas tinturas da mesma marca. Eu ainda não conheço. Color Life. E aí eu comprei dois tons pra se completarem. Comprei a Vermelho Intenso, que é a 006, que é só um intensificador vermelho. Que vai ter a mesma lógica do Vermelho Rosso da Alpha Party. E comprei a 6646 pra misturar meio a meio e tinturar meu cabelo. Quero chegar o vermelho novamente no meu cabelo, gente. Será que eu vou conseguir? Vocês vão acompanhar aos poucos aí. Então, esses foram três produtos de cabelo. Esse produto que chegou, eu comprei de fora. Ele é o Andréa. Ele é pra queda e crescimento de cabelo. Esse aqui a gente coloca no shampoo como o... O Monovim. Ele tem ginseng, aloe vera, tem alguns ingredientes. E a gente coloca algumas gotinhas no shampoo e usa o shampoo normalmente. Eu não vou usá-lo agora por conta de outros produtos que eu estou testando. Mas em breve eu quero usar esse aqui. Tomara que ele seja bom, gente. Se tudo que eu tenho pra crescimento de cabelo for bom, eu logo, logo vou virar um rapunzel. Esse aqui veio pra pote com três embalagenzinhas dessas, tá? Não me perguntem o preço. Não me perguntem, gente. Nos comentários vocês podem perguntar que eu vou atrás do preço e passo pra vocês. E aí, para cabelo, eu comprei esse spray de brilho da Charmin, da Klaes. Klaes Charmin, que eu ouvi várias meninas falarem que ele é muito bom, muito bom. E aí eu quis comprar pra testar. Hoje, na verdade, eu usei dele pra pranchar o cabelo. Gostei, mas eu prefiro avaliar um pouco mais o produto, tá? De cabelo, é só isso. De cabelo é só. Aí, na loja Rede Física, lá em Belo Horizonte, eu comprei essa rena para sobrancelha. Eu tive um acidente com a minha última rena, que o fixador dela, puff, explodiu. E eu fiquei só com pó. E eu acabo misturando com água termal e tudo, mas aí não dura quase nada a rena na minha sobrancelha. Então, eu comprei essa aqui. Na verdade, eu queria só o fixador da outra marca, mas aí não tinha. E aí eu comprei o kit completo da rena fixador. Essa cor, pra mim, é a castanho médio. Dá pra ver? Castanho médio. E aí, eu acho, de loja física, acabou. Coloquei o post no blog sobre a comprinha ou a boticário que eu fiz, mas pelo site. Primeira vez que eu comprei no site e eu gostei bastante da experiência. Então, o primeiro produto é esse. É uma máscara facial purificante. Já tá até sujinho aqui. Eu já usei uma vez. Gostei, mas eu vou usar algumas outras vezes pra fazer o post no blog. Quem quiser que eu faça um vídeo sobre ela, deixa aqui nos comentários que eu faço. Mas, assim, de qualquer forma, no blog vai ter o post a respeito dela em breve, tá? Mas, assim, já de cara, eu amei. Pelo boticário também. Comprei a loção cremosa. Eu adoro as loções do boticário. Comprei essa aqui, a Mori Sandalo. É a primeira vez que eu comprei, mas eu adoro os cheiros do boticário, gente. Falei, coloquei no post do blog. A única desvantagem que você tem de comprar online do boticário é de não sair cheirosa ou maquiada da loja, né? Pelo site você não tem essa regalia. Mas, assim, é super prático comprar no site. Comprei esse óleo da Nativa Spa. Esfoliante. Pra dar uma renovada na minha pele, hidratada. É... Ah, vinoterapia. Cheirinho muito bom, gente. Muito gostoso o cheirinho. E comprei um batomzinho. Essa é a cor... 343. Vou colocar no blog pra vocês. A cor. Mas ele é um... Laranjinha. Tangerina. Bem bonitinho. E aí veio de brinde esse kit da Lindar Radiance. Vem um sabonete. E um mini perfume. Lindar. Gostoso, né? Esse brinde era exclusivo do site. O site do Boticário, além de todas as vantagens da loja física, tem algumas promoções que são exclusivas do site. Então, vale a pena conferir lá, tá, gente? Aí, comprei um fixador de maquiagem da Charmin. Que eu já estou usando. Em breve, resenha o blog. Tô com três produtos da mesma marca, gente. O secante de esmaltes, o fixador de maquiagem e o spray de brilho pro cabelo. Aí, da Avon vieram... Ah, tá faltando dois produtos aqui. Da Avon vieram três produtos para os pés. Meus pés estão precisando de cuidados. Tem o creme esfoliante. Esse eu não testei ainda. Tem o creme hidratante noturno. Da Foodworks, da Avon. Muito bacana. Esse eu já tinha usado de outra compra. E comecei a usar esse aqui já. E tem o sérum de humectação. Da mesma marca. Tudo de hidratação dos pés, gente. Meus pés estão precisando ser hidratados. Ele ficou deitado, por isso que decantou aqui. Tá? Três produtos para cuidados com os pés. E aí vem os cuidados com acne. Com o rosto. Vem. Essa aqui foi compra na Net Pharma. Vem a loção astringente por Zon. Que eu já amo. Essa aqui é a quarta, quinta que eu uso. Da L'Oreal. É a loção astringente preferida minha. E aí eu comprei uma marca que eu não tinha testado ainda. Aliás, na minha adolescência eu testei o... Eu usei muito o secante. Secante de espinha. Mas fora o secante de espinha. Aquela pomadinha. Fé de enxofre. Eu não usei nada dessa marca. Então agora eu comprei. Na verdade eu comprei o sabonete líquido para o rosto da Akinase. E aí veio de brinde com o sabonete líquido. Um sabonete em barra. Para o rosto da Akinase. Legal, né? Você compra um sabonete e ganha um sabonete. Previnem aparecimento de acne e tal. Minha pele é oleosa. Com tendência a acne. Então eu tava... O meu sabonete para o rosto. Que eu realmente gosto. Né? Da L'Oreal por zone também. Ele tinha acabado. E aí eu quis testar o Akinase. O Akinase para mim é desconhecido. Tomara que eu goste. Tomara que eu não me arrependa da compra. Então dessa vez eu comprei o Akinase e deixei de comprar o L'Oreal. Tá? O Akinase é um pouco mais barato. Mas eu tenho que testar para ver se eu vou gostar. Aí nessa... Na Netfarma também eu comprei outro batom. Que eu quase não tenho batom, né gente? Esse é da Impala. Eu nunca tive batom da Impala. E eu fiquei curiosa para saber. Se o batom é bom, se não é. A cor é linda. E eu vou testar para ver se o batom... A textura, duração, cheirinho... Sem cheiro. Sem cheiro. Então depois eu mostro a cor direitinho para vocês no blog. E faço a avaliação para vocês. E comprei esse aqui. Que eu já estou testando também. Que em breve eu faço a resenha para vocês no blog. Que é para clarear manchas de espinhas no corpo. Né? Então... Ele é da Shills. Que é uma marca muito boa. E eu estou testando esse aqui já, gente. Eu... Eu... Pretendo depois de um mês... Avaliar para vocês. Eu comecei a usar essa semana. E aí eu quero esperar pelo menos um mês. Para eu... Tirei as fotos já, tá? De como estava. Quando... O dia que eu comecei a usar. E aí depois eu faço a comparação. E verifico se foi bom ou se não foi. Tomara que seja, gente. Porque as minhas costas estão horríveis. E aí eu comprei brinquinhos. Comprei esse brinquinho. Olha. Lacinho de strass. Esse eu comprei com uma amiga minha daqui mesmo. Da minha cidade. Porteirinha. Esse lacinho de strass. Super bonitinho, né, gente? E comprei mais dois. Vou pegar aqui para vocês tirarem a embalagem. Tudo com a mesma menina. Ela vende umas vestidorias lindas. E de uma qualidade muito boa. Comprei esse aqui. Bem bonitinho. Mais basiquinho para o dia a dia. Comprei esse aqui um pouco sofisticado. Ela tem uns brincos grandes, enormes. Só que eu... Eu não estou podendo com brinco muito grande. Comprei esse aqui, gente. Eu achei um luxo. Não tão grande, mas sofisticado. Tá? E aí, assim. Ela me encontrou de novo. E aí eu não consigo resistir às coisas dela. Então, gente. É só. As comprinhas de água. Só isso. Só isso. Só isso não. Tem umas roupinhas também que chegaram. Mas eu não separei para mostrar para vocês. Ah! Dos produtos da Avon que eu falei que estavam faltando dois. Porque eu comprei dois lápis de sobrancelha. E um realmente ficou muito... Eu comprei os dois porque eu fiquei na dúvida. Né? Se o claro seria muito claro para mim. Ou se o escuro seria muito escuro. Eu comprei os dois. E aí eu acho que os dois são muito claros para mim. Mas eu esqueci na bolsa. E depois, em outra oportunidade, eu mostro para vocês. Ou faço post no blog. Ou de repente eu usei um vídeo de maquiagem. Depois vocês vão ver o produto, sim. Com certeza. Em outra oportunidade, se vocês quiserem. Eu mostro as roupinhas que chegaram. Quem sabe um vídeo só de roupinha. Ou... Sei lá. Sugiram. Tá? Bom, gente. Se tiver algum desses produtos que vocês querem resenha mais rápido. Avisem aqui para mim pelos comentários. Ou na página do meu Facebook. Ou no blog. Me deixem saber a opinião de vocês. A opinião mesmo. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão. Pode deixar aqui embaixo para mim. Se gostou do vídeo. Dá um curtir. Se inscreva no canal. Para receber todas as atualizações. Verem todos os vídeos. Eu espero fazer vídeo cada vez mais para vocês. Ah, gente. O blog está se transformando. Eu quero mudar o blog. E melhorar para vocês. Então, tem uma enquete lá no blog. De perfil do leitor do blog. Mulheres Borboletas. Então, dá uma passada lá. Responde ao questionário. Me ajuda a identificar quem são vocês. Para que eu possa deixar o blog com a minha cara e a cara de vocês também. Tá ok? Gente, então não se esqueça de dar um joinha aqui. Curte a página no Face. Siga o blog. Coloquem suas críticas. Suas sugestões. Mandem recado. Para mim. Para a mãe. Para a tia. Não se esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube. Dá um curtir no Face. Siga o blog. Deixe seus comentários. Suas sugestões. Suas críticas. Aqui embaixo no vídeo. Aqui. Se você estiver me assistindo pelo YouTube. Pelo Mulheres Borboletas. Ou pelo Facebook. Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui. Que para mim ela é muito importante. Tá ok? Um grande beijo, meninas. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.